Grande, minis, aperitivo, acompanhado de Coca-Cola nas opções tradicional e zero, Guaraná 4 na opção tradicional, suco de laranja, suco de pêssego de baixa caloria e água sem gás. Guaraná 5 na opção tradicional, suco de laranja, suco de laranja, suco de laranja, suco de laranja e suco de laranja. Guaraná 5 na opção tradicional, suco de laranja e suco de laranja. Guaraná 5 na opção tradicional, suco de laranja e suco de laranja. Guaraná 5 na opção tradicional, suco de laranja e suco de laranja. Guaraná 5 na opção tradicional, suco de laranja. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.